Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, hoje falando sobre empregabilidade no município e falando um pouco desse programa Identidade Profissional, programa inovador na cidade, que as empresas Empregador, Recursos Humanos e Inove Gestão de Pessoas estão trazendo para a Joinville, para você, estudante, para você que quer ingressar no mercado de trabalho. Quero te fazer uma pergunta, Teodoro. Como é que está o mercado de trabalho em Joinville? Está aquecido, tem vaga, falta mão de obra, como é que está isso? O mercado está aquecido, sim. Nós temos a felicidade, a Empregador RH e Inove, GPI, tem a felicidade de ter hoje 35 parceiros. Então, desses parceiros, eles têm vários segmentos, plásticos, mecânicos, serviços, enfim, todas essas áreas. Acaba isso tendo algum segmento estar parado ou não contratante e outro segmento contratando. Então, sempre nós temos essa facilidade de ter várias empresas ao mesmo tempo. Hoje, a busca principal hoje é pelas vagas masculinas. Não sou eu, como talvez outras consultorias também. Os homens hoje faltam na área produtiva, precisa-se disso, as empresas querem isso, mulheres existem, a parte feminina tem bastante, e eles estão bem exigentes com a questão feminina, mas homens realmente também há exigência também de estabilidade e outros quesitos. Mas o homem hoje é o que mais falta. Esses homens que você está citando, é porque a construção civil está aquecida? É nessa área que tem muita vaga ou é na parte de metal mecânica, na indústria plástica? Como é que está esse mercado? Hoje, os dois segmentos, na área de serviços, estão buscando também, principalmente na área de movimentação de cargas, é muito forte isso. Logística, logística. A área de logística, é muito, muito forte nessa área, principalmente a busca masculina. Depois nós temos, claro, as nossas fundições aqui, em metalúrgicas, que também buscam essa mão de obra. São serviços um pouco mais pesados, né? E necessitam um pouco o braçal, né? Tem toda uma parte técnica, tem bons salários, mas necessita ter uma força braçal um pouco maior, que às vezes a mulher, ela se acaba não tendo uma produtividade como a comparada com o sexo masculino. Não é a questão da falta de capacidade da mulher em desenvolver aquele trabalho, mas pela questão de produtividade. Ela fadiga muito mais rápido porque são pesos maiores. Ela não aguenta, ela não é, se ela não dá, então realmente é uma fadiga maior. E depois nós temos as empresas de plástico também que buscam, elas tiveram algumas mudanças na área de horário, então também buscam esses profissionais. Então, assim, Joinville tem uma dinâmica muito grande na busca de todos os tipos de profissionais. Por outro lado, nós também temos a parte técnica, que como está difícil também, achar hoje um engenheiro, achar hoje para nós aqui a parte técnica, tanto nas áreas de serviços, que é contábeis e outras, na área financeira, nessa área de construção civil, realmente temos uma dificuldade tremenda, nós temos que buscar, nós fazemos assim, realizamos na verdade, busca em todos os clientes possíveis. Naqueles que, nós somos francos a dizer, aqueles que são nossos clientes, nós não realizamos qualquer busca, mas quem não é, a gente consegue fazer até Hunter. Hunter o que quer? Nós ligamos para empresas que são parecidas com o segmento do nosso cliente e buscamos dentro daquela empresa profissionais. Nós chegamos a fazer muitas vezes isso. Nossa, isso, a gente tem para trabalhar. Sim. O que falta é qualificação de mão de obra. Muita qualificação falta ainda no mercado. Eu acho que isso daí vai demorar um pouco, não depende nem de mim. Isso daí é a própria cultura, de, às vezes, o jovem entrar rapidamente no mercado de trabalho e deixar lá de completar seu segundo grau e tudo. Isso acabou já afetando realmente, e também cursos técnicos, enfim. Então, acredito que isso vai demorar um pouco, mas, está havendo grandes empresas aí, vão exigir isso da nossa população trabalhadora e eu acho que eles vão se qualificar cada vez mais. Falando um pouco sobre novas empresas e tal, Expo Gestão, esteve lá na semana passada? Teve, um grande evento, desde o início da primeira Expo Gestão, sempre participei, isso grande, aí o Alonso aí, que faz um trabalho legal. Vou te perguntar o que eu perguntei para algumas autoridades lá. Qual a importância da Expo Gestão para a cidade e para as empresas de Joinville? Poxa, eu acredito no seguinte, trazer capacitação, trazer um workshop, pessoas que são pensantes no Brasil inteiro, vir para uma cidade como Joinville e trocar essas ideias, poxa, né, eu acho que muitas vezes ele pode trazer caminhos ali que muitas vezes a gente teria que percorrer por muito tempo e ele pode trazer já pronto isso, ou com as ideias inovadoras. Mas, olha, capacitação, qualificação e buscar formas de como você conseguir aquilo aí com mais facilidade, tudo é benéfico. Isso não tem preço, né? Não tem preço. São profissionais, assim, de grande gabarito e a feira estava muito boa também, com empresas excelentes lá. Exatamente. Tinha uma troca, assim, muito interessante e isso tem que continuar e cada vez mais, não tem como parar, só aumentar. Tá. Legal. Para a empresa que, para a escola, para empresas, enfim, que está assistindo agora, ou até mesmo o jovem que está assistindo agora, que quer levar esse programa de identidade profissional lá para o seu estabelecimento, para a sua escola, como é que faz? Bem, os professores que têm algum curso técnico ou escolas que queiram fazer algum trabalho, vocês podem ligar ou mandar e-mail. O meu e-mail é teodoro, isso para o curso Programa Identidade Profissional, é teodoro, arroba empregadorrh.com.br ou no telefone 47-9177-1103. Aí vocês podem entrar em contato, eu vou ver a agenda e a gente pode agendar e ver qual é a classe ou qual é a escola que a gente pode aplicar esse identidade profissional. Explico mais de perto. E aquele jovem que está precisando de uma vaga no mercado de trabalho, eu sei que lá nós temos muitas vagas em aberto e vocês estão de braços abertos esperando esse jovem, esse trabalhador, enfim, aonde que está a empregadora RH, qual o endereço, se tem um site, como é que faz? Por favor, gostaria que vocês anotassem. É na rua Itajaí 219, no centro da cidade, a 250 metros do terminal de ônibus. Nós temos centenas de vagas para vocês. Nós temos vagas lá na área de logística, temos vagas na área de metal mecânica, na área de fundição, nós temos empresas lá na área de serviços, temos dezenas de vagas técnicas, temos vagas também para engenheiros, enfim. E vocês também podem conhecer nossas vagas, ter acesso no www.empregadorrh.com.br e www.empregadorrh.com.br Essas informações vocês podem estar acompanhando no letter aqui embaixo, né? Você pode entrar no site, você pode ver as vagas, pode se cadastrar, deixar o currículo no site e dar um pulinho ali na rua Itajaí. Nos visite. E conversar com alguém que com certeza... Não deixamos ninguém sem atendimento. Nos visite, porque daí você visitando, você vê como é que é uma empresa de RH, de repente você tem lá uma qualificação que realmente você escondeu, um valor que realmente a gente pode colocar no teu currículo e encaminhá-los para as vagas. Exatamente. Eu quero agradecer ao Teodoro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a gente vai se ver mais vezes com certeza. E da próxima vez eu espero a Yara aqui. Com certeza. Para a gente falar um pouquinho sobre como é que se faz um bom currículo, como é que se portar em uma entrevista, como é que se veste. Enfim, vou marcar contigo e tu leva esse recado para a Yara. Perfeito, perfeito. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente e peço, não troca de canal, não desliga a televisão, continue na TV Babitonga, tem muito mais para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho